Bom, agora vamos falar da aba preço médio de opções de mercado a termo e de mercado futuro, beleza? Aqui também ela é autodidática, vamos ver aqui, eu peguei aqui uma nota de corretagem do qual o investidor aqui fez operações com o mercado a termo, ok? Aqui ó, termo de ações do Banco BMG, comprou 2.600 ações, na verdade foram 5.000, 2.600 a 5.93 e 2.400 a 5.94, tá aqui ó, dia 6 de 1, comprou 2.600 a 5.93, dia 6 de 1, 2.400 a 5.94. O prazo aqui ó, que tem aqui na nota de corretagem, 16 dias, então o prazo aqui é 16 dias, beleza? Então ó, compradora, o termo BMGB 4T e aqui o vencimento do termo dia 22 de 1, 2021, beleza? Então é só preencher, aí você vai ter que saber como fazer essa apuração em si, né, das operações de mercado a termo, se foi liquidado antes do vencimento, se não foi liquidado, se ele exerceu essas ações e permaneceu com elas, ok? Aí o custo de aquisição no caso aqui vai ser esse valor, beleza? 5.000 a 5.93, tranquilo? Então depende muito de como foi feita a operação do cliente, mas pra lançar aqui, pra você ter o controle, é dessa maneira, então aqui já vai ter aqui o vencimento pra você fazer esse acompanhamento das operações aí, beleza? Se for opções, opções, tem opções lançadoras, opção compradora, temos aqui opção de call, opção de put, vamos ver o que o cara que lançou, ok? Boa, opção lançadora, mil opções de a 0.20, o valor que ele recebeu de prêmio ali, e no caso aqui de ITSA 4, ITSA G102, um código aqui aleatório, entendeu? E o vencimento dessas opções seja lá no dia 10 de 5 de 2021, beleza? Isso você vai encontrar também ali nas notas de corretagem, beleza? Ou melhor ainda, no extrato de negociação lá do portal da B3. Então você vai colocar aqui, se é a posição lançadora ou se é a posição compradora, ok? Aí pra isso também tem que saber as operações. Lançadoras é quando você lança as opções, e compradora é quando o nome já diz que você está comprando as opções ali do mercado, ali no Homebrew, beleza? Então, e mercado futuro, que há pessoas que operam day trade, né? Em mini índice, mini dólar, ou milho, ou outros commodities que têm que fazer essas operações no mercado futuro, e ele, às vezes ele compra um contrato e não liquida no mesmo dia, vai liquidar no dia seguinte, aí já não é mais day trade, aí no caso é a operação swing trade. Então tem que fazer também o cálculo dessas operações para saber ali se teve lucro, se teve prejuízo, e para informar de maneira correta na declaração de imposto de renda, né? Ela vai juntar as operações day trade, day trade e lançar no bolo só, porque não é assim. Tem que separar ali as modalidades de operações para colocar na declaração de imposto de renda. Então, na aba de preço médio de opções mercado futuro, mercado a termo, é só isso. Veja aqui que tem aqui as informações pertinentes para você fazer os cálculos dessas operações, beleza? E depois lançar nas demais abas correspondentes. Ah, ele comprou esse termo aqui, ou seja, o de BMGB 4, 5 mil aqui ações, só que ele vendeu no dia 15 de 1 de 2021, ou seja, o vencimento era dia 22 de 1, só que ele liquidou antecipado esse termo e vendeu as ações, vendeu as 5 mil ações, beleza? Dia 15 de 1 de 2021. Então, como trouxe aqui, vem aqui na aba de janeiro, vai procurar aqui opções de mercado a termo, a quantidade de vendida, BMGB 4T, ok? No dia 15 de 1 de 2021, ele vendeu com a operação swing trade, certo? Ele vendeu aqui a 6 reais. Então, ele teve um lucro de 326 reais nessa operação. Essa operação aqui, ele entrou com a operação de mercado a termo, ok? Por mais que ele tenha, ele comprou as ações a termo e vendeu as ações antes da liquidação do prazo ali. Então, entrou como a operação a termo, fechado? Lembra que o vencimento aqui também era no dia 21, se no mesmo... No dia 22 de 1, se no mesmo dia 22 de 1, que ele exerceu esse termo, ele vender essas ações, ainda assim, entra como a operação a termo, ok? E não como a operação com opções. E se ele vender aqui no dia 23 de 1, por exemplo, se ele tivesse vendido no dia 23 de 1, aí já entraria com a operação de venda de ações normais e, como diz, aplicaria ali a questão da isenção nas vendas até 21 reais. Fechado? Então, para encher essa aba, é dessa maneira. Tchau.